Enchera o saco da tua esposa também, pra caralho. Bom, cara, tem um assunto que eu queria falar com você. Eu sei que é um assunto delicado, porque foi a polêmica sua lá do BBB, né? Que deu a festa, ficou loucão e sei lá o que você tava fazendo ali. Eu queria que você explicasse ou falasse alguma coisa. Cara, como eu falei, né? Eu passei a mão na bunda mesmo. Do nada, né? Mas eu vi que tu se resolveu lá com a tua esposa, cara. E, E!